Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC Legal, já tá na bancada, também veio do Polo Norte, Mari Verdam, tá aí Que não me deixa sentir frio sozinha Exato, é Muito bom dia Eu já quero ressaltar aqui que hoje a gente não trabalha com as mãos, tá? As mãos ficam no bolso e tá tudo certo A gente consegue trabalhar do mesmo jeito Ó, como eu prometi pra você aí, ó Tô de blusa hoje, tá? Tô suando, mas tô de blusa Peraí, vamos contar aqui quantas blusas eu tô e vamos contar quantas blusas o Totó tá Então vamos lá, uma, duas, peraí, gente, que tem mais uma aqui no fundo E o Totó está com uma O Totó está com uma blusa e uma camisa e só E o ar ligado E o ar no 23 graus Isso, e tá calor Tão transpirando já Este homem, gente do céu Eu falei pra ele hoje Que três lagoas poderia te dar de frio? Já deu É, já acabou Desistimos É isso mesmo Bom dia de hoje é muito especial Inclusive o Totó trouxe até uma fotinha aí de bom dia Que é a primeira que a gente... E não é pra falar, mas é só pra mostrar como eu acordei hoje Desse jeito aqui? Vem a Clara Maria, filha da Tata Werneck com o Rafa Bitty Eu acordei bem assim, tipo Onde que eu tô? Como eu estou? Por que que tá esse frio de congelar o nariz? O que que tá acontecendo? Isso Por que que eu acordei, né? Por que que eu acordei nesse frio? Eu podia tá dormindo de novo Ainda, né? Na verdade Tem muita gente que tá usando o banheiro desse jeito, assim Menino Eu confesso, o banho de hoje de manhã não rolou O quê? Não, de hoje de manhã não E eu troquei embaixo da minha coberta Revelações bombásticas Nossa, o que que é isso? É, e eu me troquei na coberta de exatamente igual a Clara Maria tava, sabe? Foi banho de gato? Só no baninho? Não, não, eu tomei banho ontem à noite Não tem porquê tomar banho hoje de novo, né? Dormiu toda encolhida, nem soou Nem nada Nem transpirou, nada, né? Tá bom Mas eu consegui tomar banho daquele jeito, né? Vai uma, vai duas, vai a perna Não, hoje de manhã não rolou Ontem, tudo bem, tava tudo certo Mas hoje não foi, não, não deu Hoje foi difícil até pra levantar, né? A gente fala, ô Deus, eu coloco o nariz assim pra fora da coberta E fala, Senhor Verdades de mar e verdade Mas vamos lá Tá bom, então Também tem perfume, né? Vai lá Graças a Deus Ah, graças a Deus Que bom que os franceses inventaram isso, né? Que se não, a gente tava ralada aqui no estúdio Ai, então tô É, é verdade Não só aqui no estúdio, né? Mas vou ficar quieta, não vou falar não Isso, isso, isso Vamos lá Vamos começar aqui pelo aniversariante, gente Quatro e três anos desses quase gêmeos, né? É, Gabriel e Samuel, filho de Andressa Suíta e Gustavo Lima Comemoraram mais um ano de vida Aí vocês perguntam Mas eles nasceram pelo menos no mesmo dia, né? Não O Gabriel, ele nasceu no dia 28 de junho de 2017 Ele que é o mais velho, né? Certo E o Samuel nasceu no dia 24 de julho de 2018 Completou três aninhos Mas são muito parecidos, né? Muito parecidos Nossa O tamanho é praticamente quase o mesmo, né? E a Andressa deu até, falando até nos stories dela As pessoas ficavam perguntando Por que você coloca roupa igual? Eles não são gêmeos Ela disse que não tem como mais colocar roupa diferente Ela caiu na besteira uma vez só De colocar roupas iguais, não sei, numa ocasião Ou numa festinha E eles adoraram Então tudo que chega É eles que gostam Eles que gostam de ser igual Se colocar uma camiseta no Samuel e não colocar no Gabriel Ah, pronto Aí tem briga Olha só E ela ganha, né? Eles ganham muitas coisas de muitas marcas E as marcas já mandam pra ela Iguaizinhos Iguaizinhos Que legal Um pouquinho maior, um pouquinho menor Mas iguais A Suíta e eles voltaram? Na verdade, eu acredito que nunca separaram, né? Mas assim, um trâmite aí de mídia De ganhar mais dinheiro E foi logo na época que o Gustavo lançou um CD aí Que tem umas músicas A letra das músicas dele Que dá a entender alguma coisa Então assim, ele usou mais pra marketing, acredito eu E eles não divulgaram também que tinha voltado Mas aonde ele tá, ela tá E aonde ela tá, ele está nos stories, né? Nenhum aparece nos stories do outro Porém, ele posta em Angra, ela tá em Angra Ele posta em São Paulo, ela tá em São Paulo Então, né? Uma separação que não separou, né? Uma privacidade Exatamente Ela fala Pode até ser também que eles deram aí um tempinho Na época que eles falam que você separou E ela fala que isso foi bom Tanto pro trabalho dele Quanto pro trabalho dela, né? Que cada um aí dividiu o que tem que fazer O que tem que ser feito Deu um tempo legal Deu um tempo aí pra poder colocar tudo em ordem Vamos lá, de próximo? De próximo eu peço um minuto de silêncio Pra essa beleza de Thaís Araújo Realmente Ela que estava aí com os cabelos trançados E perguntou na sua rede social, né? Se ela mudaria ou não E os fãs mudam e tal E ela voltou aos cachos definidos Gente, pelo amor de Deus Essa mulher é assim desde quando eu nasci Eu olho pra ela, ela é assim Ela não muda, ela não envelhece Ela é maravilhosa Ela é muito bonita E como é cativante, né? Nossa, cativante E é o que eu falo, né? A gente gosta do trabalho de uma pessoa Mas hoje em dia a gente tem acesso à vida Então a gente gosta da família dela com o Lázaro Da vida dela, quando ela aposta Quando ela fala, como que aconteceu Desde quando ela começou Os filhos, né? Os filhos, o trabalho dela Nas novelas são impecáveis Tanto dela quanto do Lázaro E ela como pessoa, né, gente? Show de bola, né? Vai falar o que dessa mulher aí? Nossa Meu Deus, maravilhosa Deixa eu mostrar de novo aqui Pra quem tá na TV e nas redes sociais Linda Olha esses cachos, gente Nossa, perfeito O meu cabelo É, eu sei que já deu pra vocês perceberem Que ele não é liso, né? Graças a Deus a gente dá uma glorificada aí Ele é um do lado Um do lado, outro do outro Que desenvolveu técnicas Não, que desenvolveu a química O dono da química é perfeito Ele é maravilhoso E a gente agradece aí, né? Por alisar Não tenho nada contra Mas o meu cabelo, ele é cacheado Não tanto quanto o da Thaís Mas ele é cacheado Mas eu gostaria Se fosse pra ter um cabelo cacheado Eu queria que fosse igual dela Faz uma transição, Mário Faz uma transição aí Totó, você sabe o que eu já pensei? Eu já até falei Eu pensei em deixar voltar Só que o cabelo liso Ele é mais prático no dia a dia É, isso é verdade Entendeu? Você levanta Se você quiser pentear Você penteia Dependendo do jeito que ele está Se não, não Faz um coque ali Já faz agora o cabelo cacheado Pra ele ficar lindo desse jeito Você tem que lavar ele todos os dias Definir sempre Usar os produtos certos, né? E ter tempo acima de tudo Então, não vai rolar agora Não vai rolar, então Agora não vai dar muito certo Vamos lá, de próximo De próximo e por último A gente traz direto do BBB21 Projota e Arthur Eles que na casa do BBB Eram muito amigos, né? E agora que fora O Arthur resolveu ir lá visitar O Projota e a filhinha Marieva E aí a gente já zoa, né? Porque assim O Projota Conhecido lá na casa do BBB É Projócolis Porque ele fez Ele pegou um monstro Deram um monstro pra ele Que ele tinha que se vestir de brócolis E ele ficou muito chateado com esse monstro Então ficou Projócolis, né? Eu imaginei que fosse por causa dele não saber cozinhar Ou não gostar de brócolis Ou não gostar de brócolis Não, não É porque ele não gostou desse monstro aí Inclusive era uma roupa de brócolis Você ficava assim, ó Como diz minha amiga Natália Paradinho Paradinho, paradinho Então assim E tinha muita dificuldade Não foi nessa que ele desmaiou Fez um negocinho lá Com essa roupa de brócolis Ele passou mal, né? Passou mal, é Ele não desmaiou Mas ele chegou a passar mal Porque ela é muito fechadona E tava muito quente, né? Ele tinha que ficar do lado externo Pesava bastante, segundo eles Exatamente Olha aquele que ele tentando defender o cara Não, mas... Jamais Mas é que eles se relacionavam Quem tá assistindo Parece que aquelas outras Era uma fantasia simples, né? Simples E eles chegavam a chorar É porque é pesado Tem que ficar lá fora Eu, pra mim, era mimimi A casa lá dentro É A casa lá dentro É toda climatizada E tudo mais Porém, igual você falou Eles tinham que ficar lá fora Então... Revesta Pesa Aí junta tudo, né? Tá confinado Tá longe da filha Porque ele é diferente do... Do Pyong O ano passado O Pyong tava dentro da casa E a mulher dele ganhou neném Ele não Ele entrou na casa A Marieva já tinha nascido, né? Então ele tava com aquela saudade Ali dentro você pensa um milhão de coisas E enfim, né? Ah, pensa... Só pedi pro cara que veste a roupa do bandinho Ver se é legal Ele gosta Fazer uma entrevista Ele gosta Ele gosta Ele deve tá gostando agora, né? Nessa semana Nessa semana tá propícia Tá propícia pra gente, né? Fazer ações com o bandinho Com o bandinho, é verdade Porque tá fresquinho, tá friozinho Tá ótimo Agora vai no sol de 42 Sensação de 60 É, tá frio de agosto Vamos ver Exatamente isso Maravilha Mais alguma coisa, Marie? Por hoje é só Amanhã nós voltamos Porque amanhã é dia de TBT Nossa, hoje é meiuca de semana, né? Já, estamos meiuca de semana Encerramento do mês Verdade Último dia de junho E estamos aí, julho Com esse friozinho Exatamente Não, olha Pensando em junho e julho Eu até esqueci de comentar aqui no aniversário do Gabriel e do Samuel Que se eu fosse mãe de uma criança que fizesse aniversário em junho e julho Eu ia ter festa junina em dois meses Uma festa junina e uma julina Gente, tudo pra mim Maravilha É tanta saudade, né? A gente tá de uma festa junina Verdade Mas estamos aí encerrando a Casa é Sul Então, desta quarta-feira Eu quero aproveitar e pedir licença pra você Que nós estamos no último dia do mês de junho Encerrando 2021 Quero aproveitar então e ler uma mensagem Na verdade é um versículo que pode fluir como uma reflexão Nesta quarta-feira Tem um versículo de Tiago 4, 14 Que fala assim Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã Verdade Porque o que é a vossa vida? É um vapor Algumas bíblias diz É uma neblina Que aparece por um pouco E depois desaparece Então fica essa mensagem pra você O que é a nossa vida? Hoje nós estamos aqui Amanhã não Mas nós podemos fazer a diferença Nós podemos renovar a nossa fé Seis meses se passaram de um momento tão delicado O sétimo mês inicia Mas nós podemos fazer a diferença Então a sua vida vale a pena A nossa vida vale a pena Não deixe de ter fé E não deixe de ter esperança É verdade Uma das poucas coisas que os gregos falavam Que eu acho legal Era aquela frase Carpendia Ou seja Aproveite o seu dia Como aquele acabou de dizer aí Faça valer a pena Tchau e bença Até amanhã Um ótimo dia pra você Obrigada por ter nos acompanhado Tchau 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 Tchau